Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu estou vindo hoje com um vídeo tão esperado, algumas pessoas estão ansiosas e eu também ansiosa para gravar, que é o vídeo mostrando o quarto prontinho, pintado com os móveis, né? Porque eu já mostrei aí a obra finalizada da minha princesa, da Ju, e eu estou vindo com esse vídeo para mostrar nos detalhes tudinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, assim ficou, gente, olha, a visão aqui, olha, tudo pintadinho aqui, olha, é assim, então pessoal, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o quarto, olha gente, gente, eu estou tão feliz e eu vou mostrar tudo nos detalhes para vocês, olha gente, o quarto da minha princesa, como que ficou, estou muito feliz, muito feliz, ela também, olha, ali eu coloquei, vamos começar aqui pelo guarda-roupa, tudo que vocês estão vendo aqui, eu levei a Ju para escolher, ela escolheu do gosto dela, então aqui tem esse guarda-roupa, olha, está muito bom, né, só para ela, cabe as coisinhas dela aqui, olha, ele é de quatro portas, olha, aqui coloca os vestidinhos dela, tem as gavetinhas ali, ó, duas gavetas ali embaixo, e esse aqui, ainda falta trazer algumas roupas para cá, porque estava tudo no meu, né, então ainda está faltando trazer algumas roupas, olha, bastante partilheira, e esse foi o guarda-roupa que ela escolheu, e esse foi o guarda-roupa que ela escolheu, com esse detalhezinho rosa, olha, bem fofo, como vocês estão vendo, a Ju, ela quis que pintasse a parede de lilás, então ela quis branco gelo aqui no fundo, e o restante de lilás, como vocês estão vendo, olha, não fechamos até em cima, né, na obra eu falei, ela comprou esse relógio aqui, gente, olha, dourado, todo quarto é bom ter um relógio, né, gente, acorda assim de manhã e quer ver a hora, vai ter que ficar ligando o celular, então esse relógio, essa cortina foi ela que escolheu, olha, eu não gosto de cortina até o chão, gente, eu gosto de acessão, fica muito, por mais que a gente limpa o quarto, a cortina fica empoeirada, quando eu ligo o ventilador, né, que mexe na cortina, então eu gosto dela assim, olha, a janela aqui já está aberta, olha, de grade, e essa cortina, aqui está a cama da minha princesa, é uma cama box, vai estar aí, gente, aí assim, com a cama box, olha, aqui tem, gente, esse quadro que é a coisa mais linda, mais linda, olha, gente, a Ju, ela gosta muito assim de planetas, galáxia, é, é, tudo que envolve assim, essas coisas assim, ela ama, então esse quadro aqui, gente, é a cara dela, quando ela bateu o olho, que ela foi comigo, nós fomos fazer as comprinhas, né, das coisinhas para decorar o quarto dela, e está aí, em algum lugar, algo incrível, está esperando com essa descoberta, eu acho que está dando para vocês verem no vídeo, que o fundo dele é todo brilhante, olha, muito lindo esse quadro, é a cara da minha princesa, ela ama, e foi certinho, ela comprou, conseguiu achar, então ela colocou esse quadrinho aqui, ela não quis colocar mais quadro, muita coisa, porque fica muita informação, então eu acho que está lindo assim, do jeito que está, o quadrinho aqui, o relógio aqui, e aqui eu tenho, gente, essa mesinha, esse criado mudo, olha, que ela queria muito, né, para colocar do lado da cama dela, porque para colocar o abajur, que como vocês estão vendo aqui, ela escolheu esse abajur aqui, olha, não quis luminária, esse abajur aqui é de ferro assim, olha, isso tudo é a cara dela, gente, a Ju gosta dessas coisas, desse jeitinho que vocês estão vendo, então aqui, esse criado mudo, ele tem a mesinha, tem a mesinha, não, tem a gavetinha para ela guardar o celular, olha, e aqui ela comprou esse enfeitezinho, que é do tipo de uma, não sei, bem uma lamparinazinha, olha, gente, é muito fofo, quando a Ju viu também, ela se encantou, abre aqui, mas eu estou com uma mão só, vai ser um pouco difícil, então ele abre, olha, todo de ferro, olha, que lindo, ela gosta dessas coisas assim, gente, a Ju, olha, sabe, muito lindo, ela deixou aqui decorando, não quis colocar mais nada, porque, como eu disse para vocês, muita informação também acaba não ficando bonito, então está aqui, né, lá eu ligo a bajuzinha a hora que ela quer a noite, gente, então assim ficou o quarto dela, olha, deixa eu mostrar daqui para vocês verem, olha, porque é difícil pegar tudo assim de uma vez, mas dá para pegar assim para vocês darem uma olhada, ficou um tamanho super bom, gente, olha, a cama dela está aqui, e como eu falei para vocês, gente, essa mancha aqui não sai, tá, vocês podem pensar que isso é sujeira, todo vídeo eu falo, porque sempre tem gente nova, e pode pensar que é, mas eu lavei isso, gente, muito bem lavado, fiquei de joelho, esfreguei com bumbrio, com bucha, com cloro puro, então realmente não sai, eu tenho fé em Deus, que em breve nós vamos conseguir trocar o piso da casa toda e o quarto da Ju também, em nome de Jesus, eu tenho fé que vai acontecer, então ficou com esse espaço aqui, vou sentar aqui na cama, então vocês veem que tem um espacinho ali para a janela, ficou esse espaço todo aqui, olha, como eu falei, ficou, ficou num tamanho super bom, gente, olha, e assim ficou, agora eu vou vir aqui da porta, o quarto dela, gente, estou muito feliz, muito feliz mesmo, eu espero que vocês tenham gostado, deixem no comentário para mim o que vocês acharam do resultado do quarto dela, e eu gostaria de dizer para vocês que isso aqui é um sonho realizado, não só da Ju, né, mas meu também, porque só Deus sabe como eu queria fazer um quarto para minha filha, para minha princesa, não tinha como, não tinha espaço, e teve um comentário aqui no meu canal, dizendo assim, no primeiro vídeo que eu falei da obra, você estragou a sua sala, eu não faria isso se eu fosse você, gente, olhando isso aqui, olha, eu respondo para vocês de todo o meu coração, se eu tivesse que ficar sem sala para fazer o quarto da minha princesa, eu ficaria sem sala, porque isso aqui para mim é uma recompensa de ver o quarto dela pronto, não importa que a minha sala ficou pequena, vocês que são mãe, minhas amigas que estão vendo aí esse vídeo, sabem que a nossa felicidade é a felicidade dos nossos filhos, vou falar mais uma vez, então a alegria da minha princesa de estar aqui no cantinho dela, no quarto dela, tudo bonitinho, com tudo novinho, isso para mim compensa tudo, então eu estou muito feliz, né, com essa realização que Deus me ajudou, então vocês não desistem do sonho de vocês, eu gostaria de deixar nesse vídeo aqui, não importa, mas é tão simples, só um quarto que fez, dividiu a sala, mas o seu sonho pode ser pequeno para muitas pessoas, mas para você pode ser muito difícil, muito grande e difícil de se realizar, então seja qual for o seu sonho, não desiste, peça a Deus, entregue na mão de Deus, confia e espera, porque no momento certo vai acontecer, então isso aqui era algo que eu queria muito, e consegui realizar com a ajuda de Deus, né, que me ajudou, deu condições, de eu conseguir fazer o quarto da minha princesa, comprar tudo novinho para ela, do jeitinho que ela queria, então eu estou muito feliz, gente, e eu deixo aí no comentário o que vocês acharam, espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada a vocês que acompanharam aí, sempre deixando palavras aí carinhosa, estavam ansiosas por esse vídeo, ansiosos, muito obrigada, tá, e gostaria de dizer para vocês que eu sou muito grata a todos vocês, e eu nem preciso falar que a minha princesa está muito feliz, né, gente, se eu estou assim, imagine ela como está, ela ficou muito feliz com o quarto dela, que Deus abençoe a todos vocês, tá, meus amigos, minhas amigas queridas do meu canal, que venha abençoar o lar de vocês, a família de vocês com muitas bênçãos, venha realizar também o desejo do coração de vocês, realizar o sonho de vocês, né, espera, confia que no momento certo acontece, um grande beijo no coração de cada um de vocês, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário para mim, que eu vou amar saber a opinião de vocês, do que vocês acharam, e os novos inscritos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe a todos, grande beijo no coração de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!